Música Fernanda Torres, Miguel Falabella, Luiz Cardoso, Celton Mello, Leonardo Brício, Cláudio Abreu, Nalu Mader ou Luiz Carlos Tourinho. Todos esses artistas tem em comum mais do que a fama e o sucesso. Todos eles tiveram a mesma escola, o tablado, claro. O tablado é uma escola amadora, então a gente aprende a amar o teatro. Nós pretendíamos fazer um teatro amador, nunca pensamos de uma maneira diferente. E que, para colocar o teatro aqui no Rio de Janeiro, e que qualquer pessoa pudesse assistir. Quem pudesse pagar, pagava, quem não pudesse, não pagava. Essa sempre foi a nossa ideia. Nós já trouxemos aqui. Todo mundo que quer vir aqui, escola, associações, a gente sempre convida. Música O tablado existe há 50 anos. Então, muita gente passou por aqui. E muita gente que passou dentro da escola ou mesmo só na plateia, quando pequeno, as pessoas... Eu tive essa oportunidade, eu peguei criança pequenininha, que já eram filhos de pessoas que vieram assistir com os seus pais, que vieram com os seus avós. Mas eu acho que para, porque o tablado não é tão velho assim. Mas eu acho que é importante para o movimento teatral, até para a formação de plateia. Porque uma criança que acostuma a ir ao teatro, ela vai ao teatro quando é adolescente e vai quando ela é adulta. Porque é um entretenimento que você pega o gosto disso. Então, eu acho importante não só na dramaturgia. Quer dizer, a Clara em si, a Maria Clara Machado é importante para a dramaturgia agora. O tablado em si, ela é importante para o movimento teatral. Não só do teatro infantil, como do teatro adulto, porque eu acredito que a formação de plateia começa com o teatro infantil. Além de municiar o grupo com seus textos mágicos, Maria Clara Machado ainda fazia uma outra mágica. A de se multiplicar em várias outras. A Clara professora, a Clara diretora e até a atriz. A Clara era um gênio. Então, assim, como todo gênio, e é mesmo. Eu acho que a obra que ela legou para a gente como dramaturga, como diretora e como criadora do tablado, ela tem uma importância que eu acho que o teatro brasileiro ainda não se deu conta completamente. Ela criou uma escola e um teatro com 51 anos de existência. Isso não existe em nenhum ponto do Brasil e existe em poucos lugares do mundo. E isso não é devidamente valorizado, inclusive. Como diretora, ela era de uma intuição, ela era realmente a bruxinha que era boa. Fazendo uma analogia com a peça dela. Porque ela era brilhante, ela dava saltos na cadeira, ela se emocionava com o que ela via e ela transmitia muito isso. E a coisa primordial, na minha maneira de ver, é a paixão que ela transmitia aos alunos, aos amigos, a todo mundo que botava o pé no tablado, a paixão pelo teatro. Ao longo de décadas de trabalho de Maria Clara e de seus colaboradores mais próximos, o tablado conseguiu uma verdadeira proeza. Manteria íntegro o mesmo espírito que iluminou a sua criação, o mais genuíno amor pelo teatro. Nunca pensei em ensino, nunca pensei em coisas didáticas. Nós pensávamos em fazer um grupo sensacional, que seria o melhor do Rio de Janeiro. Um grupo de teatro amador, que levasse todas as peças. E aí nós ficávamos mergulhados em estudos de peças, pra ver quais as que serviam pro tablado. E pouco a pouco o tablado foi se transformando numa escola, num lugar onde se aprendia a fazer teatro. Foi tudo tão natural, que a gente não sabe quando se transformou numa escola de teatro. Eu optei pelo tablado, pelo nome, pela história toda que o tablado tem com a Maria Clara Machado. Ela foi uma santa, assim, uma revolucionária. Ela trouxe felicidade, assim, pra todo mundo. Não só pras crianças, pra mim também e pra todo mundo que tá aqui dentro. Isabela, por que tablado? Primeiro porque eu sempre fui fã da Maria Clara Machado, eu sempre escutei várias histórias sobre ela. E segundo que eu tenho um grande sonho de ser atriz e eu acho que aqui é o melhor caminho que eu posso conseguir. É um dos primeiros. Tem coisas que são difíceis de se medir. Mas o que você diria de uma escola de artes cênicas que ao longo de meio século já formou mais de 5 mil atores? Isso sem falar na legião de cenógrafos, sonoplastos ou iluminadores que aprenderam o ofício deles por lá. Uma escola prática. É uma escola onde o aluno, os interesses são super diversificados. A gente tem realmente um público heterogêneo. As pessoas buscam teatro. Umas pra se divertir, outras pra se formar mesmo. Outras até como terapia, quer dizer, ele tem esse princípio de multiplicidade, de aceitação desse público variado. Mas o princípio é aprender fazendo. É aprender atuando, fazendo cenário, montando adereço, fazendo improvisação, aprendendo as questões técnicas do palco, mas fazendo, metendo a mão na massa. É um sucesso absoluto, não é mesmo? E o melhor da história é que o teatro tablado continua aí, mantendo vivos a obra e o trabalho de Maria Clara Machado. A importância do tablado é ser uma escola, onde as pessoas vêm buscar subsídios para levar suas próprias peças. Quer dizer, aqui se experimenta. Se experimenta mesmo. Porque nós temos tempo, lugar. Nós temos um palco, gente. Sabe lá o que é isso? Nós possuímos um local de trabalho, quem tem isso no Rio de Janeiro? Pouca gente. Além de fazer as peças, sábados e domingos, para público, para ganhar dinheiro, nós temos o palco para experimentar, para saber se a peça vale. Isso aí é uma coisa excepcional. Uma pessoa possuir um palco, tudo que vem com força, está cada vez melhor. Eu tenho essa impressão. Porque o teatro brasileiro veio também de amadores, veio de vontades, juntar vontades de fazer. Você vê, não é só no Brasil, não é só no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil, há um grupinho querendo fazer teatro, querendo aparecer. E isso é que é importante. E da junção dessas querenças, todo mundo querendo fazer, querendo aparecer, é que vai saindo o que há de melhor. Eu acho que o teatro brasileiro vai muito bem. Bruxinha Angela, você é um fracasso. O seu riso não era um riso de bruxa, muito menos de feiticeira. Se você continuar assim, não vai passar, não vai passar, não vai passar. Como não poderia deixar de ser, Maria Clara foi agraciada com os prêmios Mambembe, Saci, Machado de Assis, a rigor, com todos os prêmios concedidos ao Teatro Nacional. Antes de falecer, ela teve ainda tempo de comemorar os 50 anos do tablado e 80 de vida. Datas redondas e perfeitas, quase como se Clara tivesse escolhido a hora de sair de cena, para, quem sabe, ser feliz para sempre em um outro mundo. A Clara transformou a dramaturgia infantil. Ela trouxe a ação dramática para a cena. Antes da Clara, o teatro infantil era um teatro moralista, era um teatro pseudo, sentimentalista. Era um teatrinho que falava assim, oh, estou tão tristinha, a chuvinha que cai. Não devemos, aí fazia moral, não devemos ser ruins, devemos agradecer e respeitar mamãe, papai. Era um teatro bobo, sem ação dramática. A Clara pegou clássicos como Molière, como, enfim, clássicos e aprendeu com eles e trouxe a ação dramática para a cena do teatro infantil. A criança não mais parou de ver o teatro como uma forma de educação, educaçãozinha, entre aspas. Mas ela aprendia não com a mensagem da peça, mas vendo, usando a inteligência, usando os sentidos, vendo o que acontece com o bandido, o que acontece com o mocinho, como é que era o desenrolar da cena. Quer dizer, aprendia com a cena e não com alguma lição de moral boba.